Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Ocupada há 20 anos por centenas de famílias de agricultores, esta antiga usina de cana-de-açúcar homologou, em 2016, um plano de recuperação judicial. Foi acertado o arrendamento de grande parte da área à empresa Jodil Agropecuária, pertencente a João Faria, principal produtor individual de café do mundo e distribuidor de café para empresas como a Suíça Nestlé. João Faria, na verdade, é o nosso grande inimigo aqui nesses 20 anos da luta pela terra. Ele é quem financia esse conflito e quem financia a não resolução desse conflito por outros meios. Ele está junto agora com o Giovanni, que é quem está falando que essa empresa, essa antiga usina falida, já tramitada e julgada como falida, ela pode ser recuperada. Há uma semana, a Justiça decretou o despejo das 450 famílias do acampamento. Sebastião e Luciene estão entre os que escolheram resistir à remoção. Aqui, eles produzem uma variedade de alimentos nas terras antes improdutivas. Eles citam o latifundiário João Faria, dono de uma fazenda que seria beneficiado com o despejo, para expandir seu império de café. Porque ele vai botar um monte de trator na terra para colher o café e todo mundo vai, há algumas pessoas que vão trabalhar junto com ele, algumas. E o resto vai ficar tudo desempregado. João Faria vai trazer alguma mercadoria para aqui, ele não compra um quilo de carne, ele não compra uma gasolina, ele não compra um óleo diesel, tudo ele vai comprar fora. E qual é o emprego que ele vai trazer para o pessoal daqui? Uma noite de emoção e falas voltadas ao fortalecimento do jornalismo com foco nos direitos humanos. Essa foi a tônica da cerimônia de entrega dos troféus do segundo prêmio Jornalismo Cidadão Rádio YouTube. O jornalismo precisa ouvir, precisa causar reflexão social, que é muito importante, e mais do que nunca denunciar. Estamos diante de um processo complicadíssimo, em que a imprensa corre sérios riscos, a liberdade também corre sérios riscos e os cidadãos também correm sérios riscos. Então, acho que o papel do jornalismo mais do que nunca precisa ser colocado em prática e a gente não pode abrir mão nisso. Vocês estão bem noçando do incentivo que é esse prêmio, né? Há poucos meses atrás eu estava a vontade de desistir, de fazer rádio comunitário, principalmente numa cidade interior, onde quem manda é a política. Nós estamos sofrendo retaliações porque estamos batendo de frente com o escaso. O evento foi organizado pelo Criar Brasil, instituição que atua pela democratização da comunicação desde 1994, e teve o patrocínio da Petrobras. A importância do incentivo da maior empresa pública brasileira à comunicação cidadã foi destacada pelos jurados. Depois de lutarem durante dez anos não por dinheiro ou impostos, mas pela liberdade, no dia 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros foram traídos no mais vergonhoso episódio da Guerra Farroupilha, conhecido como o Massacre de Porongos. Depois de desarmados por seu comandante Canabarro, esses homens foram traiçoeiramente entregues à sanha historicamente genocida de Caxias. A garotos da orgia vem para a avenida exaltar a saga dos lanceiros negros, heróis farroupilha, quase nunca citados na história, mas de vital importância. Em muitas vitórias, em guerras e revoluções, campeiros, domadores, peões, lutando por esse chão, amantes da liberdade foram bucha de canhão. Lutando por esse chão, amantes da liberdade foram bucha de canhão.